A dica de hoje aqui na Riva são sofás e estofados. Esse é um sofá maravilhoso para uma sala de estar. Na sala de estar, a maior preocupação sua não tem que ser o conforto, aconchego, como para uma sala de TV, mas sim que ele pontui o seu estilo e o seu bom gosto. Já logo de cara, a pessoa entrar na sua casa, ela vai conseguir entender qual é o seu estilo. Já para uma sala de TV, sua maior preocupação, com certeza, é com conforto, para você chegar, se jogar e realmente descansar no sofá. Neste sofá, todas as poltronas são retráteis, ou seja, você puxa quando você quer ficar um pouco mais deitada no sofá ou você volta a poltrona quando você quer ver a TV sentada. E aqui o encosto dela é reclinável. Gente, já pensou essa poltrona aqui, igual eu estou, esticada? E esse encosto reclinável, olha, dá para relaxar mesmo. Que é um sofá eterno e cheio de estilo? Um sofá de couro. Gente, o couro vai moda, volta à moda e sempre está em alta. O mais bacana é que a manutenção é super fácil. Então, de repente, se você tem criança em casa, passou um paninho, está impecável, igualzinho. Toda linha em estofados com muito estilo e bom gosto, você encontra aqui na Riva Presentes Decorações. E aí